Uh-uh-uh, uh-uh, 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 uh-uh Pésão na voz Faz muito tempo que a gente não se vê Mas se eu te encontrar, deixa acontecer A saudade tá matando o bebê Vamos relembrar nesse TBT Dá um sentadão, dão, 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 dão Vai até o chão, 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 chão Faz o que você faz de melhor, não para não Contigo na cama, não importa a posição Dá um sentadão, dão, 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 dão Vai até o chão, 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 chão Faz o que você faz de melhor, não para não Contigo na cama, não importa a posição Dá um sentadão, dão, 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 dão Vai até o chão, 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 chão Faz o que você faz de melhor, não para não Contigo na cama, não importa a posição Faz muito tempo que a gente não se vê Mas se eu te encontrar, deixa acontecer A saudade tá matando o bebê Vamos relembrar nesse TBT Dá um sentadão, dão, 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 dão Vai até o chão, 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 chão Faz o que você faz de melhor, não para não Contigo na cama, não importa a posição Dá um sentadão, dão, 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 dão Vai até o chão, 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 chão Faz o que você faz de melhor, não para não Contigo na cama, não importa a posição Dá um sentadão, dão, 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 dão Vai até o chão, 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 chão Faz o que você faz de melhor, não para não Contigo na cama, não importa a posição Dá um sentadão, dão, 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 dão Dá um sentadão, dão, 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 dão Vai até o chão, 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 chão Vai até o chão, 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 chão DJ Gazeta do beat Pesão na voz Pesão na voz